O nosso trabalho é sobre mitose, processo que ocorre após a intérfase, onde as cromátides irmãs já estão duplicadas. O núcleo se desintegra, a membrana nuclear também. Os centríolos são duplicados e vão para os polos, fazendo com que apareça o fuso acromático. Nisso se inicia a metáfase, onde os cromossomos atingem o grau máximo de condensação e todos se reúnem no Equador da Céu do Norte. Na anáfase, ocorre o encurtamento dos centríolos, fazendo com que as fibras do fuso vão para cada canto da célula, ou se encurtando, fazendo com que as cromátides irmãs se separem. Durante a telófase, os núcleolos voltam, o envoltório nuclear volta, e ocorre a citocinete, ou seja, separação do citoplasma. Nas células animais, de maneira centrípeta, ou seja, de fora para dentro. Na vegetal centrífuga, de dentro para fora. E assim criamos novas duas células, geneticamente iguais à primeira.